São Paulo entra ou não entra no G4? Max Verstappen contou com a sorte e venceu o grande prêmio do Azerbaijão de Fórmula 1. O holandês viu os dois carros da Ferrari abandonarem a prova e abrirem caminho para sua 25ª vitória na carreira, que garantiu 34 pontos de vantagem sobre Leclerc, agora terceiro colocado no Mundial. Sérgio Pérez, companheiro de Verstappen na Red Bull, chegou em segundo hoje e assumiu a vice-liderança do campeonato. O São Paulo recebe o América no Morumbi pelo Brasileirão e, se vencer, finalmente entra no G4, pelo menos provisoriamente. O tricolor chega com quatro desfalques por lesão, além de Gorgomes suspenso e Arboleda com a seleção do Equador. Do outro lado, o Coelho quer se reabilitar após perder a invencibilidade em casa na última rodada para se manter na primeira página da tabela. No mesmo horário, Goiás e Ceará fazem um jogo de dois times em ascensão no campeonato. O Esmeraldino não perde a três rodadas, enquanto o Vozão vem de cinco partidas sem derrota no Brasileirão, que fizeram com que os dois atingissem posições intermediárias. E quem vencer hoje pode encostar no G6.